olá meus manos é para avisar que saiu já a atualização da playstation para jogar a playstation 4 no computador no seu mac com seu pc no meu caso é mac eu uso mac e já pode jogar em vez de usar a tv pode usar o mac e vou contar algo a coisa está mesmo boa velocidade a tempo real e excelente em termos de jogabilidade você pode usar o teclado no caso como podem ver aqui uso o teclado vou dar uma escala bem melhor para você ver eu vou avançar vou recuar posso entrar nas configurações da playstation 4 normalmente assim como tenho também a tela ligada daquele lado e aqui tem o pc na verdade vocês depois de fazerem a instalação remota tem que conectar o vosso controle com o vosso com o o cabo usb para o mac ou para o pc só assim então é que o vosso o vosso o controle vai funcionar diretamente no pc se ele não tiver ligado com o cabo até agora acho que não consegui fazer algo melhor então tem que estar conectado então aí vai a dica façam isso que sensor vantajoso para nós já viu aquela hora que você não quer jogar numa tela a mulher está discutindo quer ver novela você já tem o computador um abraço aí paz e amor para todos e viva o vício vício claro de jogar não vício de sei lá o que jogar e ficar em casa ser bom marido mas em casa um abraço e deus abençoe